Caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vi muitas cidades onde passei Fiz muitos amigos, poeira deixei pelo chão Do Rio de Janeiro fui ao Paraná São Paulo, Brasília, no Pará cheguei pra ficar Sou caminhoneiro do sul Meu coração é aqui do Pará Sou caminhoneiro do sul Meu coração é aqui do Pará Sou caminhoneiro do sul Meu coração é aqui do Pará Sou caminhoneiro do sul Meu coração é aqui do Pará Eu cheguei no norte, quando a vi logo me apaixonei Em outro tempo, em outra vida e eu talvez muito te amei Sou caminho meio do sul, meu coração é aqui do Pará Sou caminho meio do sul, meu coração é aqui do Pará Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Vi muitas cidades onde passei, fiz muitos amigos, poeira deixei pelo chão Do Rio de Janeiro fui ao Paraná, São Paulo a Brasília no Pará, cheguei pra ficar Sou caminho meio do sul, meu coração é aqui do Pará Sou caminho meio do sul, meu coração é aqui do Pará Sou caminho meio do sul, meu coração é aqui do Pará Sou caminho meio do sul, meu coração é aqui do Pará Sou caminho meio do sul, meu coração é aqui do Pará